Salve Deus e Deus Meus filhos Que aqui cada um de vocês Possam vos tirar proveito De cada palavra Passada a cada um de vocês Filhos Vos não cumprem Das vossas dores Das vossas dificuldades A doutrina Ao adjunto Ao regente Não se comprometam Meus filhos Com aquilo que vocês Não conseguem Conduzir Não se endividem Meus filhos Eleve os vossos pensamentos E lembre-se que cada um de vocês Tenha força meu filho Vocês vos tem um esclarecimento E sempre seguir Sem olhar para trás O planeta clama Meus filhos Clama pela paz universal Catastrofes Estão aí Meus filhos É imprecedível Que cada filho Missionário E vos eu não peço E vos eu não peço Nisso eu vou exigir Meus filhos A seriedade O comprometimento Dentro desta falange E lembrai dos vossos compromissos Nas vossas individualidades Filhos Filhos Não temos mais tempo Alertai vossa missão As vossas dores Jamais podem ser maior Que a do teu irmão Se doem Você dispõe As forças Iniciáticas Em Cristo Jesus Vos dispõe Do ministro Nerano Que vos conduziu E dos demais Adjuntos Em Cristo Jesus São raízes São ramificações Do ministro O Mariano E ministro Nerano Filhos Queridos Vos amo Cada um de vocês Tenho a certeza Meu filho Mas tenho que exigir De vós Da missão Grandiosa Que cada um tem Meus filhos Os vossos negraus A subir Só vão subir Cada um Com a conscientização De vossa missão As vossas escalas Vos coloquem Meus filhos Como um débito Mas um débito Que eu falo Meus filhos De uma forma espiritual Se vos dão As disponibilidades Que vos querem Crescer espiritualmente A evolução Então Então Vos Cumpra O que os vossos mentores Vos também Cobraram Meus filhos Meus filhos Usem de vossas Interações Do sol E da lua A vosso favor Meus filhos Vocês podem Alcançar Com vossas Mentalizações Aonde Vós quiserem Meus filhos Jaguares Conscientes Em Cristo Em Cristo Filhos Queridos Os peço Os peço Sigam 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 as vossas Orientações E que aqui Meus filhos A cada Benção Seja uma Grande renovação Em vossos Íntimos Em vossos Corações Em Cristo Em Cristo Alertai Alertai Meus filhos O alivio De vossas Dores É nos vossos Trabalhos Em Cristo Jesus Oportunidades Se virão Estejam aptos A abraçar E receber A cada Oportunidade Que vos for Dada Salve Deus Louvado Seja nosso Senhor Jesus Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado Seja nosso Senhor Meus filhos Vos dou a minha Benção E a minha Proteção Em Cristo Jesus Graças a Deus